Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje compartilho com vocês uma sugestão de maquiagem para o ano novo E a sugestão que eu mais vi nos comentários nos últimos dias foi de uma maquiagem com a pegada mais natural, mais fácil e com toque de glue Então fiquem ligados que vocês vão conferir agora esse tutorial, tá super acessível, tá super simples, nada muito complexo A pele já tá limpa, sem nada, bora lá conferir o passo a passo da make de hoje Começar o tutorial como sempre, aplicando hidratante facial, espalhando bem, deixando absorver Em seguida aplicar um fixador de maquiagem, você pode aplicar o primer da sua preferência Tô aplicando esse aqui da Ruby Rose em spray, ele absorve super rápido E pra essa pele optei por aplicar um BB Cream, dá cobertura, deixa um toque mais natural, sem pesar Já que a proposta da maquiagem é essa, você pode aplicar o produto da sua preferência Corretivo, já apliquei o de alta cobertura da Ruby Rose Apliquei nas olheiras, nas pontinhas, todos aqueles pontos que eu costumo cobrir e espalhei com uma esponjinha Vou deixar a relação de produtos aqui no box de informação, mas você pode utilizar o da sua preferência Selar esse corretivo, dar uma matificada na pele, aplicando o pó translúcido 01 da Playboy com um pincelzão fofão de pó Em seguida vamos pro contorno, vou utilizar o tom marronzinho dessa nova paleta da Ruby Rose A Perfect Shazin, já tenho usado ela há alguns dias, já até pra vocês conferirem a atuação dela E eu tenho gostado bastante, até porque é uma paletinha que tem bronzer, tem blush, iluminador, tudo Também apliquei o blush dessa paletinha, essa tonalidade tem um fundo alaranjado que eu adoro, vocês já sabem Nos olhos vou utilizar hoje a paletinha Rose Nude da versão Pocket, também da Ruby Rose Peguei o Prime Pra Olhos, apliquei em toda a pálpebra móvel, toda a região, essa área dos olhos E agora com uma sombra beige clarinha, vou iluminar abaixo da sobrancelha, vou depositando e esfumando O tom que eu vou usar hoje é um uva muito clarinho, quase rosinha Marquei o côncavo, esfumei bastante, essa vai ser a nossa sombra base Então apliquei também na pálpebra móvel toda essa área aqui do olho Esfumando sempre, depositando ao mesmo tempo A próxima sombra que eu vou utilizar também é um tom de uva, um pouquinho mais intenso do que essa anterior Você pode substituir essas tonalidades pela sua cor preferida, pode ser marrom, laranja, o que você quiser Peguei outro pincelzinho e fui depositando em cima pra deixar mais intenso Um pouquinho mais levemente dramatizado pra poder dar uma destacada nessa região Agora a gente vai pro brilho, vou utilizar o iluminador líquido da Ruby Rose da cor 3 Como o delineador, eu vou depositando com um pincelzinho pequeno, fofinho mesmo Você pode utilizar se não tiver esse, o pincelzinho enxafrado pra delinear E vou depositando no canto interno da lágrima pra dar já esse ponto de luz E como um delineador mesmo, vamos fazer um delineado simples Ele já seria o suficiente, já dá um toque de glúteo Mas eu vou intensificar um pouco mais com esse pigmentozinho, esse brilho da Intense de um Boticário Pode ser o pigmento ou o brilho que você tiver, o glitter E vou depositando por cima Esse iluminador serviu como uma cola e intensificou ainda mais esse glow, esse brilho que a gente queria nessa make Se tiver esse iluminador líquido, você pode utilizar uma cola pra seus postiços Um gloss bem de levinho Pra utilizar como cola do seu pigmento ou glitter preferido E aí eu continuei depositando, aplicando no canto interno pra dar esse ponto de luz que eu amo Fica super iluminado, fica muito lindo E agora vou voltar com aquele uva mais intenso e sombrear entre a raiz dos cílios inferiores Com um pincelzinho menor Máscara pra cílios, hoje eu utilizei meu volumão da Boca Rosa Beauty Apliquei muitas camadas, porque aqui a gente não vai aplicar cílios postiços nessa make de hoje Iluminador, voltei com a paletinha nova da Ruby Rose e usei um iluminador com fundo dourado Gente, me apaixonei por esse iluminador Olha esse glow que lindo, bem natural, bem cintilante, brilhoso, espelhado Amei, deixou a make com um toque bem sofisticado Batom fiz uma misturinha de duas opções Um da Latica, um nude com fundo rosado E um nude com fundo marrom da Ruby Rose Ficou uma coisa bem termo, nem muito intenso, nem muito levinho E no final das contas eu acho que deu uma combinada com essa cintilância toda que a gente tá usando nessa make E essa foi minha sugestão de maquiagem para o ano novo Maquiagem simples, fácil, coringa e super acessível com toque glamouroso Com simples toque de brilho, assim como vocês pediram Espero que vocês tenham gostado Provavelmente esse seja o último vídeo Não poderia deixar de agradecer o carinho de todas vocês Tanto aqui no canal quanto nas redes sociais Muito obrigada pelo apoio, carinho, like, comentário Apoio, força de cada uma Isso é muito importante, dá força para que eu continue esse trabalho Que sem dúvida só continua por causa de vocês Tudo da Beleza é onde a gente compartilha dicas, experiências, novidades E é uma troca muito bacana E que eu espero que continue assim em 2019 Mais uma vez, muito obrigada por cada uma Por ter feito companhia nesse ano que passou Vou ficando por aqui Um feliz ano novo Que em 2019 Deus continue abençoando Tanto você quanto todos os seus familiares E a gente se encontra já já No próximo vídeo Beijo, fiquem com Deus Obrigada pelo carinho de sempre Tchau, tchau